Vou falar pra você que está assistindo o programa Piracicaba agora, venha conosco, venha, traga a sua empresa, traga o seu produto, traga a sua prestação de serviço, venha para o programa Piracicaba agora, venha conosco, faça com a Light Energy, com a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, você que tem uma empresa e quer mostrar essa empresa pra Piracicaba e toda a região metropolitana, venha conosco, eu vou ter o prazer de falar, como eu falo da Vila Flex, como eu falo da oficina dos óculos, eu vou ter o prazer de falar da sua empresa, lembre-se, quem não é visto, né Mariana, quem não é visto não é lembrado, uma imagem como essa vale mais do que mil palavras, então você tem que mostrar a sua empresa, você tem que mostrar o seu produto, no programa Piracicaba agora, eu vou ter o prazer de falar da sua empresa, venha conosco, é muito fácil, é só você entrar em contato do 019-991-411-1048, 019-991-411-1048, a gente vai conversar e claro, eu vou ter um enorme prazer de falar da sua empresa, de falar do seu produto, da sua prestação de serviço, você que de repente, Neto, eu tenho uma padaria, ô Neto, eu tenho aqui uma lanchonete, eu tenho uma cafeteria, venha conosco, eu vou falar da sua empresa aqui, eu tenho uma loja, eu tenho uma loja, vou ter o prazer de falar da sua empresa aqui, tá bom? Venha conosco, 991-411-1048.